Conheça 4 técnicas de estudo altamente eficazes. Fala concurseiro, já achou o método de estudo ideal para você? Se ainda está com dúvida sobre a melhor forma de estudar, fica comigo porque eu vou te dar algumas sugestões de técnicas muito boas e que realmente funcionam. Sim, são comprovadas cientificamente, é só assistir até o final do vídeo. Você só precisa testar para descobrir o que funciona melhor no tempo que você tem para se dedicar aos seus estudos. Cada concurseiro tem uma rotina e também uma forma de absorver melhor a informação. Alguns aprendem melhor ouvindo, outros explicando, lendo ou até mesmo escrevendo. É preciso encontrar o que funciona melhor para você. E é por isso que eu estou aqui para tentar te ajudar. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas 4 técnicas? De acordo com o cone de aprendizagem criado pelo educador norte-americano Edgar, o cérebro humano é capaz de lembrar de 10% do que leu, 20% do que ouviu, 30% do que viu, 50% do que viu e ouviu, 70% do que disse em uma conversa ou debate e 90% do que vivenciou a partir de sua prática. Mais tarde, o psiquiatra norte-americano William Glasser aplicou a teoria do Edgar na educação. Criou a pirâmide de William Glasser, que tem basicamente o mesmo princípio. Esse método nos ajuda a ter uma noção de como devemos distribuir a nossa rotina de estudos para aumentar a fixação da informação. A segunda técnica que vamos falar é o método Pomodoro, que consiste em estudar de forma hiperconcentrada durante 25 minutos e então dar um intervalo de 5 minutos. Isso porque é comprovado que após um longo período de imersão, a retenção da informação pode ficar comprometida. Então as pausas são fundamentais para manter a concentração quando a gente volta. E você pode ir adaptando o tempo de foco e descanso, de acordo com o seu desenvolvimento. Ah, mas atenção! No intervalo é importante que você desligue um pouco a sua mente. Vá ao banheiro, beba água, faça um lanche rápido, um alongamento ou até mesmo uma meditação. Essas atividades vão ajudar você, quando voltar a estudar, estar mais concentrado. A terceira técnica que eu trouxe para você é a dos flashcards. Já ouviu falar? Ela é muito utilizada por estudantes que estão se preparando para algum concurso ou para alguma prova. E consiste em usar cartões, né? Geralmente de cartolina ou algum material parecido, tipo post-it. E de um lado você escreve as perguntas ou a palavra-chave. E do outro lado você coloca a resposta. E a ideia é tentar adivinhar o máximo de resposta possível e ir lendo essas respostas através do cartão quando não souber. Assim você consegue reter melhor a informação. Funciona como um game, um joguinho. E se você estiver estudando mais de uma matéria, é uma boa ideia usar cores diferentes para cada cartão. Assim fica melhor ali para você separar. Agora a última técnica que eu vou te passar é a minha favorita. Pois eu sou uma pessoa extremamente visual. E é a técnica do mapa mental. Ela vai te ajudar a organizar visualmente conteúdos complexos através de uma síntese daquele assunto. Primeiro você tem que definir o tópico central daquele conteúdo. E então vai ramificando as principais informações daquele assunto. Veja só esse exemplo. Ter um planejamento de estudo é essencial. Mas achar uma combinação de técnicas que impulsionam o seu aprendizado também é muito importante. E é por isso que o nosso conselho para você é testar o máximo de métodos possível e encontrar o que gostar mais. Se gostou desse conteúdo, comenta aqui e também pode deixar uma dica para outros estudantes de uma técnica que você já usou e funcionou muito bem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri